O SAMU incluiu um medicamento trombolítico para aumentar chances de sobrevivência de vítimas de infarto. A portaria que estabelece a inserção foi assinada nesta semana pelo Ministro da Saúde. O SUS registrou em 2012 cerca de 84 mil mortes por infarto agudo ou miocárdio. A expectativa é que com o medicamento o SAMU possa salvar até mais de 8 mil pessoas por ano. Os pacientes podem ter o tratamento já na ambulância. Além disso, o uso precoce do medicamento reduz as chances de um infartado apresentar sequelas como a insuficiência cardíaca.